Um abraço especial a todos vocês, muito carinho, nossa amiga amiga, né, né, nossa amiga Silvana, como sempre, fazendo aquele, olha ela, olha o flequinha, olha quem é a Silvana Guerreira da Paz, fazendo aquele filme maravilhoso do nosso trabalho, pra jogar no iogurte, né, iogurte, né, e o que? Youtube, tudo que tem direito, né, internet, ou, não, mas, tanta coisa que tem, nunca mais você viu falar de mim, mas eu continuei a ter você, Eu não te esqueci, quantas vezes eu pensei voltar, eu pensei que o meu amor nada mudou, Mas o meu silêncio foi maior, e na distância